CBN Campinas, 30 anos. Olá, eu sou Janaína Rony, trabalhei na rádio CBN de 98 a 2001. A rádio pra mim foi tudo, né? O começo da minha carreira eu aprendi muita coisa do jornalismo, presenciei muitos momentos históricos do mundo, como o atentado ao World Street Center. Eu estava na CETRANSP, fazendo trânsito, né? As informações que a gente passava todos os dias, quando aconteceu o atentado. Presenciei também vários outros momentos e participei também de grandes reportagens, como de Economia de Energia, que me levou até Londres pra fazer um estágio na BBC. Foi um concurso da revista Imprensa, junto com a rádio, e isso marcou muito minha carreira. De lá pra cá, eu entrei na TV Globo e hoje eu estou já há 18 anos aqui na TV Tribuna, afiliada à Globo de Santos, e desenvolvo, assim, tanto a reportagem como a edição, a apresentação de jornal. Tive um programa também sobre qualidade de vida, saúde, que foi o Viver Bem por 15 anos. Então, tudo o que eu aprendi, eu devo realmente à rádio CBN, a grandes profissionais que estiveram junto comigo, me ajudando, me dando força. Olha, eu não vou esquecer nunca dessas pessoas que me ajudaram a construir tudo o que eu tenho hoje e sou feliz por conta disso. CBN Campinas. Há 30 anos, tocando notícia no seu rádio. Tchau, Tchau. Tchau.